Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, pé de pau de rato deitado aqui ó Só pra quem tá chegando agora que não me conhece, eu sou o Aguinaldo, seja muito bem-vindo E pra quem não conhece, isso aqui é um pé de pau de rato Tem muita gente que conhece e outros que não conhecem, essa aqui foi a água que desceu arregaçando E aí arrancou aqui ó E aí isso aqui já tem mais de 20 anos deitado assim antes do mito falou E aí, continua vivo aí ó Isso é uma madeira forte, rapaz do céu Isso aqui tá mais vindo porque os bodes sobem em cima Só vou mostrar uma corujinha pra você aqui, ver se eu consigo mostrar ela Aixe, voou Ó o bichão lá Tá meio vendo ali ó Ó o bichão lá Olha aí pessoal, como que tá o mato já morrendo aí ó, secando E olha que esse mato aí, olha que ele tá do mato a parte, o bichão é resistente Ele tá morrendo tudo Aí pessoal, se você for aqui numa caatinga não tem nascente Aqui ó, tá vendo aqui ó, tá vendo que pra cá não tem nada, buraco nenhum pra aqui ó Eu vou mostrar pra vocês aqui, daqui pra frente tem um buraco aqui ó Ó, aqui ó Olha a água que ele tá saindo aqui ó E aí, olha a água que ele tá saindo aqui ó Não viu? Ah, quer dizer se vocês quiserem, mas o ronascente não é caatinga Olha, olha pra frente ó Eu não peguei o chapéu achando que só não ia esquentar, me lasquei todinho o cigarro ele tá pegando fogo e aí o cigarro ele tá pegando é fogo o carro caraca o ano mas tem rolinha dessa branquinha aqui no chão viu mas é rolinha demais a pessoa morreu um animal aqui não vou mostrar não só os urubus aí vou mostrar morreu uma vaca acho que é uma vaca é uma garrafa mesmo que o tímido falou que morreu deu mal e morreu é isso não tem muito tempo é interessado e aqui só o jumento aqui de boa perto da lagoa aí aqui tem uns peixe bom viu pessoal aqui tem umas carpa monstro aqui dá uns 12 kg aqui ó e a gente vai meu time tá querendo vender e foi para ver se achou um comprador para botar em aquário e assim que tiver oportunidade nós pegar mas eu vou mostrar para vocês aqui eu vou filmar para vocês e mostrar para vocês tá bom se eu me permitir eu vou mostrar para vocês nós pegando essas carpa se alguém quiser ficar interessado aí comprar essas carpa aí que ele tá procurando comprador é de 12 kg falou 10 kg 8 kg entendeu entendeu aqui em vitória da conquista baía e cada bicho não sei se não conseguir pegar não que é o tanto de água e eu tenho uma rede e tem uma rede de uma garrafa de 30 metros então eu vou prestar para ele fazer se puxar pelo que ele quer pegar é para tirar que ele tá querendo fazer outras outros projetos aqui Entendeu? Aí que me pertence que a oportunidade eu vou mostrar para você Sinceramente e aqui E aí 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 E aqui E aí é um branco e aí e aí e aí e aí e aí e aí é que eu tô manuzando um negócio aqui pessoal tá ainda tô um pouco aprendendo ainda esse negócio aqui eu espero que eu tenha dado para vocês verem, esteja dando para vocês verem, eu vou enxergar aí oi 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 agora vamos para cá Olha, ele corre Tem uma faca ferrando ali Era correr, mas Vamos dar cerca do outro Então dá para me engarantir por aqui Eu acho Olha, chega para lá Chega para lá Estou vendo umas carponas lá do outro lado Eu vou ver se eu consigo mostrá-las para vocês Vamos ver, né As bichas são ligeiras, mas Estou vendo um monte de carpa, é da grandona É da amarela Eu espero que vocês vejam Mas eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo Eu vou mostrar no outro Vou fazer outro vídeo aqui, tá Eu vou ver se para esse evento mais Então, meus amigos Eu espero que vocês Desculpem eu não ter mostrado Mas eu vou mostrar no outro E um abraço do Aguinaldo Fui